Atenção, o vídeo a seguir pode causar sofrimento, agonia e dor, até mesmo física, em alguns espectadores mais sensíveis. Assista a seu critério. Hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa que não me orgulha muito, que são os meus livros avariados que eu tenho aqui na minha biblioteca. Então, de uma vez que eu contei, tinha o quê? Uns 2 mil livros aqui, talvez já tenha um pouquinho mais, 2 mil e 200, 300, sei lá. E, ao longo desse tempo todo, eu venho tentando cuidar desse patrimônio com o maior cuidado que me é possível. Mantenho tudo bem limpinho, passo o espanador, mas a vida, a vida ela não gosta de colaborar com tudo que a gente planeja pra ela. Porque, em muitas ocasiões, passei pelo desgosto de ver os meus livros danificados. E a última vez que isso aconteceu foi com o livro que eu anunciei pra próxima leitura coletiva. Eu, infelizmente, não sei explicar como é que foi que isso aconteceu e eu não tenho nenhum outro exemplar da Casa das Sete Mulheres, que é o livro que eu escolhi. Aliás, se você ainda não se preparou, se prepare, a gente vai fazer essa leitura coletiva em setembro. Mas, enfim, vocês podem reparar que do absoluto nada se abriu esse rasgo aqui na capa do meu livro. Eu não tenho outro exemplar, vai ser nesse livro mesmo que eu vou fazer a leitura. E eu não consigo explicar como isso aconteceu, porque o livro nem estava embaixo de outros, assim, sabe, formando uma pilha. Ele estava na estante que eu tenho ali na sala, apoiadinho assim, ó. Eu acho essa capa bonitinha, né? Eu deixei ele assim, quase como se fosse ele próprio um enfeitezinho pra estante. E eu não sei como é que isso aconteceu. Esse... essa berola aqui. Não sei explicar isso. Quando eu percebi, já estava assim. Felizmente, eu não sou do tipo de leitor que sofre tanto com esse tipo de coisa. E agora, teve livros que realmente... Eu fiquei brava quando eu descobri que estavam danificados. E eu separei toda uma categoria pra eles. Todo um conjunto de livros, ó, que tá tudo aqui empilhadinho, que tem um tipo de estrago que pode ser atribuído a um único culpado. Esse aqui tem culpado. E esse culpado está dormindo no meu pé agora, neste momento. Mais especificamente, é uma culpada. Que é a minha cachorrinha, que tá com sono. Eu sempre espero ela ficar calminha pra poder gravar. Por isso que ela tá sempre com sono nos meus vídeos. Não pensem que ela é uma cachorrinha assim, tão calminha. Ó, ela tá com sono, já passeou. Por isso que ela quer dormir. E eu sempre espero ela chegar nesse ponto, porque senão eu não consigo trabalhar em paz. Ela é o tipo do cachorrinho que quando tá entediado, quando tá com muita energia acumulada, o que que ela faz? Vai buscar coisas pela casa pra se entreter. E, pro meu azar, um dos entretenimentos favoritos da Capito, quando ela está acordada, porque agora ela tá só querendo dormir. Deixa eu colocar aquilo lá no chão. Um dos divertimentos favoritos dela é ir buscar livros pra morder. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Encruzilhadas, do Jonathan Frenzen. Livro que chegou outro dia. Teve, assim, só a orelha e um pedacinho da capa. Murdiscados. Vou ler. Só tem essa edição, eu vou ler. O Abismos da Pilar Quintana. Esse livro virou vídeo aqui no canal. Eu fiz resenha pra ele. Quando eu tô lendo um livro, como todo mundo, assim, eu deixo ele no sofá, na cabeceira da cama. E, então, fica ali, solto, em evidência. E ganhou uns mordidinhas aqui na ponta. Eu vou piorando os casos, assim, progressivamente. O Máscara de Ferro, do Alexandre Dumas. Eu tinha mostrado ele pra vocês, né? Livro bonito pra caramba. Aparentemente, ele tá inteiro. Mas, também aconteceu com ele. Ó, ficou muitos dias aqui, né? Conforme eu ia lendo, né? Ficou muitos dias assim, jogado do lado do sofá, em cima das coisas, em cima do móvel. Ela alcançou e pegou. Olha isso aqui, ó. Ela foi... Na estante que eu coloco ali, livros da faculdade, livros de ciências sociais. Ela pegou aqui no cantinho. Pelo visto, é uma cachorra, né? Que gosta de devorar livros de teoria marxista também. Mas, pra fechar, esse aqui. Faz tempo, já que eu tô pra mostrar pra vocês, que a editora Antofágica tá lançando os livros deles. Uma nova série, uma nova coleção de livros de bolso. Que sejam baratos, que sejam acessíveis, ó. Por que que eu não mostrei até agora? Eles já me mandaram, ó, o volume 1, 2, 3 e 4. Cadê o 3? Cadê o 3? Noites Brancas, Orgulho e Preconceito, 1984. Qual é o livro que tá faltando? Qual é o livro que tá faltando? Ele não tem mais capa. Ele não tem mais lombada. Ele não tem mais nada. Foi uma questão, assim, de segundos pra Capitu fazer isso com o livro. Que veio a ser justamente Dom Casmurro. O livro de onde eu tirei o nome que eu dei pra essa cachorrinha. Eu não sei se ela tá fazendo isso em homenagem. Ou se ela fez isso como protesto por ter o nome de uma personagem com olhos de cigana oblíquo e dissimulada. Mas esse foi o livro que ela mais destruiu de todos os tempos. Ó, todos os outros, é só uma mordidinha aqui e ali. Mas o Dom Casmurro, ela detonou. Só sobrou esse cantinho aqui, ó. Então é assim que tá a minha coleção, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a lombada. Livro 1, 2, esse seria o 3 e o 4. Aliás, tem até um outro nome. Eles criaram uma nova, um novo selo. Chama, acho que é, não é antofágica? Aqui, ó, Nano. Chama Nano. Enfim, não importa. A questão é que já tá batizada, ó. A minha nova coleçãozinha de livros de bolso dentofágica está estreada. Como é que vocês se sentem quando vocês leem meus livros danificados desse jeito? Eu trouxe aqui outro exemplo de livro que não tá exatamente avariado, mas ele tá bem detonadinho. É um dos exemplares de Harry Potter que eu li quando eu tinha 15 anos. Inclusive, foi, assim, o meu grande orgulho, né? Ler em inglês. Foi um dos primeiros livros de verdade que eu li inteirinho em inglês. E só deu certo porque eu era fissurada por Harry Potter. Então, eu tinha um grande motivo pra querer ler esse livro. Demorava muito pra sair a tradução em português na época, né? Então, eu li em inglês. E aí, o livro vai ficando detonadinho. Não tem o que fazer. Ó, tem coisa escrita a lápis nas bordas. O meu irmão escreveu o nome dele aqui também. Não sei porquê. Ele vai sendo... Tem uma flor aqui dentro que eu devo ter guardado. Deve ter sido alguma flor bem importante quando eu fiz 15 anos. Que eu ganhei e não faço ideia mais do que se trata. A lombada fica toda zoada. Tem gente que não gosta, né? De comprar esse tipo de livro. Porque ele é naturalmente feito para estragar. Ele é feito pra que você quebre completamente a lombada. Tem gente que não suporta ver isso. Então, é um livro avariado, detonadinho. Mas que eu ainda mantenho aqui na biblioteca com muito orgulho. Eu gosto de olhar pra ele e lembrar de como eu era quando esse livro era novo. Esse aqui dá um pouco mais de dó. E ele também pode ser atribuído a Capitu. Que é essa coleçãozinha do Harry Potter. Que foi levemente também mordiscada aqui no canto. Mas aí eu vou dizer que a culpa é minha. Porque isso aconteceu quando ela era filhote. Porque quando você tá ensinando o cachorrinho a fazer xixi só ali no jornal. Tudo ele tem que ficar num espaço fechado. E eu tinha que fechar um pouquinho a minha cozinha, né? E eu achei brilhante a ideia de fazer uma barreira de livros. Porque eu pensei, vou fazer uma muralha de livros aqui. E deixo ela pra lá durante uma semana, duas semanas. Pra ela ir se acostumando. E ela revoltadíssima se vingou de mim. Por ter deixado ela presa na cozinha. Mordendo essa coleção tão fofa, tão especial do Harry Potter. Mas vai, é uma coisa pequenininha, né? Hoje na estante eu não posso colocar mais assim, né? Mas eu também não ia querer ter esses olhos assim, bem no meio da estante. Eu prefiro guardar com as lombadas viradas pra cá. Para fechar este vídeo, Mostrando diferentes naturezas de dano e de detonamento que o livro pode chegar. Vou mostrar um livro que pra muitas pessoas está detonado. Mas para mim ele não está detonado. Pra mim ele está aproveitado. Está vivido. Está estudado. Que é o meu exemplar da Paixão Segundo G.H. Um dos livros mais difíceis de ler, da Clarice Lispector. E também dos mais importantes da obra dela. E para conseguir, eu me obriguei a grifar, rabiscar, escrever nas margens. Levava ele pra cima e pra baixo. Tem mancha de café aqui, tem mancha de gordura. Não sei se vocês conseguem ver. A lateral das páginas está meio zoada. Tem muito grifo, muita coisa escrita lápis. Tem muita caneta marca-texto. Enchi de post-it. Para muita gente que eu conheço, Isso significa que eu danifiquei o meu livro. Mas para mim, como leitora que sou, Isso significa que eu vivi, vivenciei esse livro. E eu não vou deixar de fazer isso. Principalmente quando os livros pra mim forem muito, muito, muito difíceis de ler. Muito desafiadores. Porque eu acho que sem isso, eu jamais teria conseguido ler e me tocar por essa história. Então, eu vou colocar esse livro sim aqui, nesse meu vídeo de livros avariados. Mas defendendo a tese de que esse livro não está danificado. Não foi prejudicado em maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acho que o livro se valorizou depois de eu ter abusado tanto dele durante os dias em que eu estava tentando entender essa história. Quero saber qual é a opinião de vocês. Vocês gostam de rabiscar livros? Vocês sentem dor no coração de colocar ali uma caneta marca-texto? Ou então, quando por acaso cai uma comida, tem uma marca de uma coxinha, talvez, que você esteja comendo? Uma marca de café? Isso é uma coisa que dói no coraçãozinho de vocês? Ou vocês são mais como eu, que entendem que isso faz parte da história desse objeto e da sua própria história como leitor? Usa aqui o espaço dos comentários para dar a sua opinião. E me falem também quais foram os piores danos que já aconteceram com os livros de vocês. Já teve cachorro que comeu o livro que você estava ali guardando? Já teve cachorro que comeu o livro que, pior, era emprestado? Aí a coisa é mais polêmica. Coloca aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. A gente se vê no próximo vídeo, então. Eu quero só lembrar, mais uma vez, porque isso é importante, que a gente vai ler A Casa das Sete Mulheres, tá? Da Letícia Wierchowski. Se vocês quiserem comprar uma edição novinha em folha, sem danos, eu prometo, eu vou colocar os links aqui embaixo da Amazon e da Estante Virtual. Na Estante Virtual, você sabe, dá para encontrar livro novo, novinho, ainda no plástico, e livro usado, porque eles reúnem livrarias e cebos, né? E aí pode ser que o seu livro venha com alguma avaria. Você se importa com isso? Eu, honestamente, não me importo muito, mas cada um tem sua opinião. Um beijo a todos, comprem o livro, aguardem que em breve eu vou divulgar o cronograma. Até mais! Olha aí, ó, logo depois. E agora, o que você tem aqui? Ó, ó, ó. Pronto. Era só um marcador dessa vez. Temos que quando tem que dar certo, dá.